Oi, gente! Tudo bem por aí? Gente, tô aqui com o meu parceiro de gravações. Gente, hoje eu trouxe no canal um Tirando Dúvidas. Meu pai do céu. Eu só pareço pra passar vergonha nesse canal descabelado, né, Mingão? Você não acha? É, totalmente. Gato tá pra lá de baguidar, olha lá. Olhando por isonte. Teve uma escrita que colocou aí nos comentários uma dúvida, na verdade. Ela perguntou se na cápsula reutilizável dá certo de fazer caputino. Gente, e a resposta é não. Sabe por quê? Não, gente. Porque não dissolve. A cápsula reutilizável não foi feita para fazer caputinos. Ela foi feita para fazer café coado, né, ou solúvel. Então, bora lá fazer esse teste pra escrita hoje. Essa é a cápsula da primeira geração que eu respondi à inscrita que não consegue dissolver o leite em pó, tá? Por isso que eu não indico ser feito nessa cápsula caputinos, né, café com leite, misturar tudo aqui dentro. Ela não consegue dissolver por causa daquela rede ali, ó, que tem embaixo. E aqui embaixo você vai apertar, vai sair essa redinha pra você limpar, pra se lavar ela, higienizar, né? Aqui, o que sobra de leite, gente, encostrado, grudado, eu tenho que deixar de molho pra vocês terem uma noção. Realmente, ela não foi feita, tá? Pra dissolver leite, pra fazer leite em pó. Essa primeira geração e a segunda geração, que é o mesmo estilo, só muda aqui, né, que é aquele que eu mostrei no vídeo pra vocês. As duas não dá certo pra fazer caputino e leite com café, tá? Então, fica aí a dica. Não recomendo. Mas, vou deixar pra vocês aqui no canto do vídeo, qual é a cápsula que dá certo, que eu já escutei falar super bem que dissolve leite. É da Cáfilas, se eu não me engano. Vou deixar passando aí pra você, é uma cápsula toda de inox. Ela, sim, consegue fazer. Vou colocar o café solúvel primeiro e depois o leite em pó. Não vou encher muito, porque senão não vai... Vocês vão ver, gente. Com pouco já não vai derreter, com muito, então, misericórdia. Fica um troço de louco. E o café tá por baixo, que vocês já sabem, né? Vou fechar. Vou colocar naquela opção que eu gosto. Ih, gente, eu vou colocar três aqui. Eu vou fazer pouco aí. Vamos ver. Eu vou apertando de acordo com a necessidade. Vocês vão participando do teste comigo. Cruza os dedos aí. É normal essa opção aqui, ela passa o café mais lentamente. Então, se não dissolver com essa função ativada, ó, olha a sujeira. Olha, tá vendo? Ele não consegue dissolver direito. A pressão que se cria ali dentro, olha, acaba deixando o jato torto até. E daí faz essa lambança. Ó, tive que apertar até pra parar, né? Vou mais um aqui, vou testar. Mais um pontinho aí. Ficou um café aguado, né? Ó, gente, com a mão é meio difícil, mas olha. E daí aquela redinha que tem lá embaixo, vocês já sabem, né? Vai virar um troço ruim de limpar. E o café, com certeza, ficou ruim, né, gente? Misericórdia, gente. Hoje eu já não tô bonita, já não tô aprumada, já não tô arrumada. Ainda bem eu fazer essas caretas aqui, né? Olha. Horrível, gente. Não façam. Eu não recomendo, tá? Fica aí. Espero que tenha ajudado a escrita aí que tava na dúvida, né? Se vocês tiverem alguma dica aí pra dar boa, coloquem nos comentários. Até a próxima. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e... Fui!